Começando mais um vídeo aqui nesse canal, tô gostando de gravar vlog. Olha, eu queria muito fazer aquele vlog, mas são vlogs todos os dias em dezembro, sabe? Não sei, como eu não me programei, então eu não vou avisar que estarei fazendo. Afinal de contas, hoje já é dia 3 de dezembro. E por mais que eu tenha vídeo pra postar hoje, mas ainda tenho que editar, então não sei se vai dar tempo. Enfim, hoje eu estou arrumando as coisas do bazar dia pós-evento, então tá muito bagunçado por aqui. Eu deixei minhas roupas pra vocês terem noção, deixei roupa tipo pendurada no varal. Olha, é uma ideia, viu? Quem vai ficar sem guarda-roupa, alguma coisa assim, é uma ideia. Já estou colocando as roupas aqui nas araras e já aproveitei pra usar uma das dicas que as meninas da Lumos usaram quando elas arrumaram o guarda-roupa, não sei se vocês já viram esse vlog, mas foi muito legal, elas mostraram também como dobrar lençol de elástico, tudo. E hoje elas vêm aqui pra me ajudar com a cozinha. Mas, como a casa tá muito bagunçada, eu quero ver se eu já deixo pelo menos algumas coisas mais organizadas, porque daí a gente pode focar um pouco mais na cozinha. Bora lá! Gente, não sei se vocês conhecem esses saquinhos que embalam a vácuo, é muito bom. Agora algumas roupas que eu vou deixar pro próximo bazar, aí eu deixo assim pra não pegar a mão. É só puxar o ar com o aspirador. Estamos aqui arrumando a malinha com todas as coisas que ficaram no bazar. Né, amor? É. Olha só, a bagunça que tá aqui. Olha quantos sapatos. Agora eu começo a separar o que vai pra doação. O que que fica pro próximo? Gente, tô aqui no meio da bagunça. Tem um momento assim da bagunça que você pensa, meu, tô cansada, não quero mais. Ai, deu. Tem uma varinha de condão. Pra bem, bem, bem tudo tá arrumadinho. Eu dei uma paradinha porque eu tava aqui a falar com vocês sobre uma coisa que eu até comecei a falar nos meus stories. Daí agora passo pra cá. Eu vi um canal, vou deixar aqui o link na descrição. Ai, eu não lembro nenhum nome. Eu só assisti esse vídeo, mas ficou tão marcado na minha cabeça. Mas tipo assim, o que eu entendi era fazer um detox na vida inteira agora, nesse final de ano. Então, cada dia do ano, ela dava alguma coisa, alguma tarefa pra você realizar que ia organizando a sua casa. Desde a sua casa, o seu carro, sua vida, suas gavetas, seus pensamentos, suas amizades, tudo. Começava, inclusive, até pela bolsa de mão que a gente carrega. Que muitas vezes a gente leva também. É bagunça, né? E, enfim, todas essas coisas. Eu achei o máximo porque eu acredito que o final do ano e início de um ano novo é tipo início de semana. É tipo hoje, que é uma segunda-feira. É um ciclo novo que se inicia, uma coisa nova que começa. Então, se a gente sempre começar a ver aquilo que não deu certo, sempre aquilo que a gente não usa, aquilo que a gente não precisa. Enfim, essas coisas assim que a gente pode desapegar, Ah, eu acho que a gente vai vivendo uma vida mais simples e, consequentemente, uma vida mais leve. E é o que eu quero pra mim. Eu quero terminar esse 2018 mais leve. Eu quero começar 2019 de uma maneira diferente. Eu comecei até com as meninas da LUMOS, né? Que eu comentei no Insta, que me ajudaram a arrumar aqui o guarda-roupa, que é um guarda-roupa novo aqui do quartinho. E ainda não terminei a arrumação, porque precisa fazer uma parte da sapateira, que eu até vou gravar, porque bastante gente pediu pra eu mostrar como a gente montou. A sapateira com PVC e barbante. Sério, eu quero aproveitar esse mês pra isso. Quero muito conseguir arrumar as coisas, eliminar o que a gente não usa mais. Mas, de alguma maneira, finalizar esse ano, assim, bem pra começar o ano de 2019 melhor ainda. Por isso que estamos, além das bagunças do bazar, já aproveitando pra eliminar aquilo que não precisa, já aproveitando pra organizar tudo que não está organizado. E as meninas da LUMOS estão chegando, e elas vão me ajudar a fazer essa arrumação barra limpeza na cozinha. Então, com pote, com panela, com essas coisas todas. Então, acho que vai ser ótimo. E está o antes do armário. Armário number one. Vamos lá, vamos lá. Brulhete pra doçar a vida da gente. Olha só a organização. A gente se baseou tudo por utilidade, né? Se o que eu uso mais, o que eu uso menos. Algumas coisas permaneceram, até porque eu pedi. E aqui as comidinhas, olha. Show! Ai, gente, olha a bagunça. Olha a bagunça. Já que é pra mostrar, né? Já que é pra se expor na internet, a gente se expõe mesmo, mostra as bagunças. Porque assim, ó, quem nunca teve isso na vida, que tira a primeira pedra. Olha só como que ficou, gente. Aqui são as coisas que eu não uso com toda a frequência. E aqui embaixo são as coisas que eu uso com maior frequência. Ficou super showy aqui todas as tampas de vidro e de plásticos. Embaixo, aqui embaixo da pia, ó, tem alguns eletrodomésticos aqui. Temos o gavetão de panelas. Essa parte não tá tão bagunçada, ó. Aqui são as tampas das panelas. E aqui elas acabaram de fazer, gente. Olha que milagre do senhor. Não tava nem fechando mais essa gaveta, porque tava muito abarrotado. E agora tá sobrando espaço. Daí temos a gaveta pior de Jesus do Deus. Essa aqui tá certinha. Essa aqui é um espetáculo. E aí, essa parte é isso. E ele tá tudo certinho. Show. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse depois, gente. Tudo limpinho. Esse aqui vocês vão chocar a sociedade. Esse aqui eu postei no Insta, falaram, Nossa, mas tava bagunçado, hein? Desculpa, gente. Eu mostro a verdade. Exatamente a verdade. Olha aqui os potes. Esse eu já mostrei, né? Aqui. Olha só. Ai, que lindo. Os eletrodomésticos. As panelovskis. Ai, aqui a gente fez uma mudança. Olha só. Nesse aqui a gente colocou todas as tampas. Seja de plástico, de vidro e as tampas de vidro e de panela. Daí, aqui ficou, olha só, mais organizado ainda. Ai, também organizamos essa parte aqui dos produtos de limpeza. Daí, já viu o que faltava, já viu o que precisava trocar. Tchau, menina. Elas tão correndo, olha lá. E aí, olha só, a casa é tudo limpinha. É uma bênção, não é, meu lindo? Muita bênção. É. Só que, ó, pra finalizar o nosso vlog, então, meninas. Abriram novas vagas agora pra dezembro. Aproveitem, correm. E pro ano que vem, já garante o seu pacote mensal, gente, com alunos. Verdade. Beijo, beijo, beijo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.